Bom dia, bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer a presença da imprensa presente e parabenizar os três primeiros colocados da prova de abertura do Campeonato Brasileiro de 250 pelo Moto 1000 GP. Primeiramente, vamos ouvir uma avaliação individual de cada um dos três pilotos. Começando pelo vencedor, Igor Calura, ao qual solicitamos o suporte do pai Calura. Como é que ele viu a corrida? Aparentemente foi fácil, ele saiu na frente e abriu. Olhando de fora, foi fácil. Será que foi isso mesmo? Olha, a gente está faz um mês mexendo nessa moto, preparando ela, que a gente tinha... Ele foi campeão ano passado da CB300. E faz um mês que a gente está preparando essa moto, cheio de detalhes. A moto tem uma preparação dentro do regulamento. Então, a gente tentou adequá-la o mais rápido possível, mas tudo certinho. Quase ontem fomos pegos no peso por 100 gramas, mas deu certo. O meu preparador passou noites trabalhando, ele nem pôde vir hoje, porque ele deixou de trabalhar para poder mexer na moto, preparar a moto dele. Nós, em casa, também fizemos das tripas ao coração para deixar tudo certinho. Terminamos a moto da quinta para a sexta, às 5 horas da manhã. Só viemos no sábado treinar, não foi porque não queria, porque não teve jeito. E na hora que ele, ontem, ele fez um tempo bom, Pedro também, nosso amigo aqui, que é de Ribeirão também. Então, foi uma coisa exaustiva, parece fácil, mas foi muito difícil. Ele hoje deu a largada, ele já explicou lá, que ele, nas duas, três primeiras voltas, ele acelerou muito forte, para a hora que o pneu começasse a desgastar, para ele poder tirar um pouco a mão e manter sem cair, que aconteciam alguns tombos, alguns escorregões e tal. Então, ele falou que a moto estava escorregando muito no final, mas ele conseguiu manter a diferença. E é isso aí. Obrigado, depois nós voltaremos ao Igor. Vamos ouvir a avaliação da prova do segundo colocado. Gustavo Pavone, como é que você viu essa corrida, seu segundo lugar? E, aparentemente, a impossibilidade de chegar no Igor na pista. Realmente foi difícil, porque o Igor estava andando muito forte. A moto dele, apesar de ser 250, também igual a minha, que é uma Kawasaki, mas tem um pouco mais de retomada, sabia que isso ia ser complicado. E também tinha o Pedro, que estava em terceiro, que também ia vir forte, mas tentei fazer uma boa largada, tentar ter cabeça. Estava escorregando realmente um pouco no final, treinei ontem com o mesmo pneu que eu corri hoje. Errei uma hora na junção, mas tive controle novamente, me afastei do Pedro e era quase impossível alcançar o Igor. Não sei se ele tinha cometido algum erro, mas estou satisfeito. Minha moto é totalmente original, tirei só o farol, o pisca. Uma semana antes, vim correr, adequei para o regulamento, estou feliz de estar em segundo lugar. O evento também é uma organização fantástica, vale a pena estar aqui e espero estar na próxima etapa em Curitiba. Obrigado por enquanto, Gustavo. Pedro, terceiro colocado, como é que você viu a corrida? Eu larguei mal, daí tentei fazer uma prova de recuperação. Nas últimas voltas, até consegui chegar no Pavone, depois que ele errou. Meu plano era deixar tudo para a última volta, só que na última volta ele deu o máximo dele, acertou muito bem a Laranjinha, o Pinheirinho, ele fez muito bem. E abriu de mim, não deu para pegar o vácuo na subida. Obrigado. Alguma pergunta, Serginho? Então, eu queria fazer outra pergunta. Outra pergunta para os três. O que eles projetam para a temporada? Qual é o projeto de cada um individualmente? O plano para a temporada? O que espera, a expectativa para essa primeira temporada 250 no Moto 1000 GP? Em nome de todo mundo aqui, o Paulo vai tourar esse ano forte. A gente queria agradecer ao campeonato do Gilson, que a gente acredita nele desde quando ele era piloto. E é muito profissional. Aliás, é o campeonato profissional que tem no Brasil mais importante. Com certeza. É diferente dos outros. Desde vistoria, tudo. A organização, parabéns para todo mundo. Foi muito bacana. A gente está muito feliz de estar aqui. Obrigado, Gustavo. Bom, o projeto e plano, eu até fiz a inscrição por etapa, por não haver patrocínio ainda. E, assim, eu espero com esse resultado poder agora buscar algum patrocínio. A ideia é estar fazendo todo o campeonato. Acho que existe possibilidade de brigar pelo campeonato, mas dependo de patrocínio também. Vou tentar agora fazer a etapa de Curitiba e vou tentar atrás de patrocínio, como o evento agora tem na mídia. É uma forma de mostrar. Está um troféu, está com os pilotos aqui. Então, a ideia é fazer todo o campeonato. A mesma pergunta é para você, Pedro. Como é que você vai encarar toda a temporada? O projeto é fazer toda a temporada. Já fiz a inscrição anual. Vou correr todas, Brasília, Rio Grande do Sul, vou estar correndo em casa. E fazer essa temporada com as 150 do Moto 1000 e começar a andar com umas 600, às vezes de 6, no Gaúcho. E pegar a mão para, no próximo ano, fazer o Moto 1000 com umas 600. Obrigado. Anunciando que o Igor Calura, além da vitória de ponta a ponta, em primeiro lugar, que foi premiado também pela Leo Vinci, com cheque de mil reais em produtos da empresa, escapamentos esportivos. Parabéns, hein? Obrigado a todos. Lembrando que o Moto 1000 GP tem o patrocínio da Petrobras, Michelin e BMW. Parabéns aos pilotos. Esperamos vê-los outras vezes aqui na coletiva de imprensa, no pódio. E também aos colegas, lembrando que tem mais três coletivas de imprensa hoje. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto